Estamos de volta aqui para esse segundo momento de Marquinhos Cirqueira, primeiro mestre-sala do Grêmio Recreativo Carnavalesco, Unidos de Vila Isabel. E lembrando a vocês, tudo que vai estar sendo lançado para o IGTV também vai para o canal Empodera Samba, então vai lá, se inscrevam. E aí, como é que foi isso? Foi uma doideira, foi uma doideira muito grande. Para quem não estava assistindo o primeiro momento, eu recebi o primeiro momento de Marquinhos, Marquinhos perguntando a ele como foi virar esse fenômeno no grupo especial, ele e Cristal, eu até brinquei com uma forma de brincadeira, ele virou um leilão. Então, conta aí. Não vou dizer um leilão, até porque o que pesou não foi só o lado financeiro. A gente sabe que o lado financeiro é importante, é e muito. Até porque a gente já passou por muitos bocados por causa disso. Então, a gente não pode ser hipócrita e falar que só o coração pesa aqui, não. Mas a gente tem que olhar para todos os lados da situação. E aí, foi uma loucura muito grande. Porque se alguém dissesse para a gente, antes do desfile, que após o carnaval a gente ia poder escolher, eu falo assim, que isso, tá louco, duvido, eu duvido que isso aconteça. Tipo, não. Cristiane mesmo, ela sempre falou isso. Para mim, ela cada vez foi a primeira vez que aconteceu isso na minha carreira. Isso nunca aconteceu. De eu poder olhar, assim, tipo, para onde? Qual a consciência que é melhor? Pois é, pois é. Então, assim, foi uma coisa que realmente a gente ficou, caraca, surpreso e muito feliz, muito feliz com essa possibilidade. E acabou até que a gente, talvez, até mesmo por essa novidade, por não ter passado por isso em nenhum outro momento da nossa carreira, a gente até se enrolou um pouco uma com a outra. Foi um negócio todo. E, meu Deus do céu. Mas ela disse que você, que foi o grande articulador, teve a calma. É, não. Tem que ter, né? Entre eu e ela, nós somos... Eu sou mais razão e ela é mais emoção. Então, eu tento sempre, nesses momentos, ser mais ativo, né? Nessa questão de, tipo, pensar e ver qual é o melhor e tudo mais. E, realmente, pelas possibilidades, a primeira opção que a gente tinha de imediato... Já estava encaminhada, basicamente fechada, né? E certas coisas já estavam acontecendo. E aí, eu falei, não, peraí. Comecei a perturbar ela. Isso foi, se eu não me engano, no sábado à noite. Ou no sábado ou uma sexta à noite. E eu ligando pra ela, falei, garota, faz atenção, olha só. Pensa comigo. E é isso, é isso, é isso. Tipo, quase num papel, assim... Ok, vamos por partes. Vem a primeira proposta. Ok, normal. Vida de um reis mortal. Uma. Aí, veio a segunda. A terceira. E aí? Pois é. Aí a gente... Quasca. Não, essa... Não sei. Mas isso aqui, tem isso aqui que talvez não fosse tão legal. Aí a outra. Ah, não sei. Será? Isso aqui. Vamos tocar, vamos pensar. E a gente também não queria, obviamente, tomar a decisão rápido, né? Pra não fechar a porta logo. De outras que pudessem aparecer. E... A gente ficou nessa. Esperando um pouco e tudo mais. De como as coisas iam acontecer. Foi muito louco. Que era uma escola que ela queria e uma escola que eu queria. Aí... E aí? Como é que vai? Aí que caiu esse dia dessa ligação. Em que a gente começou a pesar, realmente, os prós e descontes das situações. E, olha só. E eu acho que o fator determinante pra decisão foi o que a gente tinha passado há pouco tempo atrás, né? Aquela coisa assim. A gente tem que ir pra um lugar em que a gente tenha um... O máximo de certeza. Acho que a gente nunca pode ter... Ah, não. É assim que vai acontecer ali. A gente não sabe. Mas, assim... Onde a gente tiver mais segurança... Né? Onde a escola que postou mais segurança pra gente. De estrutura, né? Pra trabalhar. Tudo mais. Então, eu compro isso pra ela. Porque, cara, a gente tem que ir pra uma escola que realmente dê tudo que a gente precisa. Que a gente quer. Que a gente brilhante há uns esses anos que a gente não teve. E, mesmo assim, a gente tava ali resistindo. Se a gente tem a oportunidade de ter isso agora... Enquanto a gente vai, sabe, deixar isso passar. Né? Eu acho que é o momento. A gente tem que embarcar nisso. Ela tá falando aí que foram dias tensos. Foi. Foi. A gente, ao mesmo tempo, a gente tava muito feliz por estar vivendo aquilo. Né? Do caraca, né? Tem esse carinho, né? Das escolas. Cara, tava importável. Porque as pessoas ficavam especulando as coisas. Dizendo. Ah, não. Que você não foi a coisa. Ah, não. Que... Cara, teve um dia... A gente tá... Eu não sei o que a gente tá indo fazer. E aí... Eu gosto de zoar, né? Eu sempre sacaneio. Como bom irmão mais novo, eu gosto de sacanear muito ela. De fazer vídeos zoando ela. E eu entrei no carro. Ela me pegou em algum lugar. É, mas sim. Eu também percebi isso. É o teu som. Tá oscilando. Tá me ouvindo melhor? Sim. Agora sim. É porque eu tava com a mão apoiada no celular. Na mesa. Por isso. Eu acho. E aí, eu entrei no carro já zoando ela. Só que ela, nesse dia, ela tava com cores de roupa específicas de uma escola. Mas de forma aleatória. Não queria dizer nada. E aí, pronto. As pessoas já ficaram. E a mensagem pra lá e comentário nas fotos pra cá. E eu, caraca, pronto. E a gente já tava atordoado com aquilo. Porque a gente também, na verdade, queria resolver realmente. A gente queria realmente resolver tudo e ficar tranquilo. Né? E foi uma loucura. Aí a gente quase fechou com uma. E essa uma não anunciava. Ficava esperando. E não demitiu o casal. E, ah, mano. Foi bem tenso. Foi bem tenso. Aí a gente acabou indo pro outro caminho. Então, você acha que... Pesou a Vila pela ligação que você já teve no passado? Claro. Claro que pesou. Eu não posso dizer que não. Olha, esse claro foi assim. Cheio de amor e carinho. Gente. Não vou negar. É raiz. É raiz. Claro, vem de vento mesmo. Pois é. Eu desfilei na Vila 2003, 2004, 2005. Aí o ano que ela foi campeã é em 2006. E eu saí porque foi o meu primeiro ano como mestre de sala. E a minha primeira escola foi a Vila Rica. E ela desfilava na Intendente. A Intendente a gente tem desfilei todos os dias. Então, eu desfilei no mesmo dia que a Vila na Intendente. Aí eu não podia desfilar nas Vila. Mas aí eu tive que largar a Vila em 2006. Pra desfilar na Vila Rica. Mas logo em 2007 eu voltei. Mas aí já voltei pra bateria. E aí eu fiquei até 2010. E é muito tempo. Teoricamente, de 2003 a 2010. Eu fiquei bastante tempo ali. Meio que cresci ali dentro. Muitas pessoas que eu vejo nos vídeos. Eu sou muito chato com isso. Então eu fico vendo vídeos da Vila. De ensaio de rua da Vila. Desse ano que passou. E cara, é muita gente que eu via quando eu era pequeno. Saca? Que tá ali ainda. Seja na bateria. Seja fazendo qualquer outra coisa. E cara, é muito legal isso. Você realmente se sente em casa. São pessoas que você vê desde que você era criança. Sabe? É muito legal. E sem contar o carinho que tem por parte da minha família. Sabe? Eu passo por ali. Eu vejo minha avó ali. Que era... Minha avó é... Não dá nem pra falar disso. Minha avó era demais. E ela desfilava. Vivia cansada. Vó, tá vendo novela? Vó. Tô. Olho fechado. Maravilhosa. Sai de rua. Tava ela lá. Pô. Ana Bessa na 28 de setembro. Tava lá. Ela era muito boa. Muito boa. Então traz esse... Caraca, sabe? Queria que a minha avó tivesse aqui pra me ver aqui na escola que ela gostava. Isso pesou muito. Sem dúvida. Ah, mas tá vendo sim. Há uma estrelinha lá no céu. Tá olhando. Com certeza, no dia do desfile, eu vou pensar muito nela. Muito, muito. A Bernardo tá aí. Neto de Vilma, nascimento. Beijo, Bernardo. Que fofo. Ele é, ele é. Então, eu sempre tenho... Eu tenho uma pergunta de desde quando existe o programa Empoderar Samba, que eu sempre fiz pros convidados, que eu acho que é até uma questão político-social e de conscientização. Quem se sente à vontade, relata. E eu gostaria de perguntar pra você também. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou racismo? Isso na tua vida, independente de ser no samba. E se viveu, como é que você lideu com essa situação? Já. Já sim. Do jeito que a gente... Se a gente for parar pra pensar, é quase que impossível que um negro não tenha passado por algum episódio de racismo durante a sua vida. É muito complicado. Sendo que eu tenho um jeito que até mesmo as pessoas que não me conhecem acham que eu sou metido. Que eu sou assim. E eu não sou assim. É aparência mesmo. Mas quando me conhecem, vêem que eu não sou desse jeito. E eu acho... Sendo que eu acho que eu tenho isso um pouco dentro de mim, que eu não percebo. Muitas das vezes eu não percebo. Ou eu não encaro dessa forma. Eu tipo, ai, cara, tipo... Sabe? Não dou importância e sigo minha vida. E depois eu parava pra pensar e falava, cara, tipo, aquilo foi extremamente racista. Ou aquilo foi extremamente homofóbico. E às vezes a gente não dá importância devida no momento. Mas eu acho que toda essa onda que teve, né? De manifestação, de situações ultimamente que foram potencializadas, eu acho que por essa quarentena, por essa pandemia, onde todo mundo tá informado de casa e não tem muito o que fazer. Então a gente acabou realmente olhando com os devidos olhos pras certas coisas que a gente não olhava tanto antes. Por causa da vida ocorrida, ou enfim, tanto faz. E me serviu pra acordar, entendeu? Então acho que agora eu tô um pouco mais consciente nesse sentido. Mas com certeza já sofri muito. Eu acho que um exemplo mais claro e talvez não tão distante. Eu acho que logo assim que eu despontei como mestre salva, assim, primeiro, né? Em um especial e tudo mais, tinha muito comentário de que minha dança era afeminada. Tinha muito isso, muito, muito, muito. Eu tentava não dar muita importância, como falei, né? Que eu sempre lidei muito com isso. E eu acho que, na verdade, depois, quando dei nota, as coisas mudaram, né? As pessoas começaram, não, não sei o que. E até cheguei a ouvir, tipo, ah, não, porque você dançava de uma forma e agora você mudou. Isso se deu naturalmente. Em nenhum momento eu parei e, tipo, falei assim, ah, não, eu era afeminada e agora eu vou fazer... Não, não, não fiz isso. Não, a pessoa vai amadurecendo, gente. É, é, é. É como se fosse uma alfabetização. É como se você estudar, não passando por uma classe de alfabetização, não. Um jardim de infância, classe de alfabetização, fundamental. Você vai evoluindo. Sim, sim. E as pessoas, elas acabam julgando, né, assim, seja superestimando ou mesmo o oposto em função dessa característica, saca? Tipo, já ouvi pessoas falarem, assim, com jeitinhos, né, com aquele meio dedo, assim, tipo, ah, mas era um pouco mais, né, assim, agora você tá mais viril, não sei o que. Porque, tipo, aí você percebe que, tipo, cara, tipo, só por isso, saca? Não deve, não tem que ser assim. Acho que isso é meio complicado. Foi meio complicado de lidar, mas, graças a Deus, hoje eu não tenho mais essa preocupação de, tipo, será que realmente não? É isso, e acabou. Então, por que que eu fiz questão de enfatizar? Porque já vai fazer um ano que o programa Empoderação existe, agora virou a live, eu fazia no estúdio, mas por conta da pandemia, parou tudo. E nesse um ano que vai fazer agora, dia 22 de setembro, de programa Empoderação, eu sempre abri esse questionamento, que é porque eu sou bem franca em dizer que eu sou militante, faço parte do movimento social, além de ser professora, então essa questão eu sempre gostei de trazer muito, quando eu fiz o programa, pra isso. Porque às vezes as pessoas acharam que ela tá perguntando porque aconteceu o caso do João Pedro. Não, eu sempre fiz isso, quem é seguidor do Empoderação Samba, sabe que quando surgiu o programa, essa sempre foi uma das, acho que foi, geralmente era a quinta ou a sexta pergunta que eu fazia, e esse que eu estava vendo, falando em questão de homofobia, o caso do rapaz trabalhando e uma senhora o agredindo por conta dele ser homossexual. Eu não sei se você viu esse vídeo circulando na rede. Acabou no rapaz, rasgou a brusa do rapaz e ninguém, sabe? Eu nem gosto de ver essas coisas porque me dá uma revolta tão grande, que só tô ali, quem ia ser preso sou eu, eu ia sentar-lhe a mão nela. Não, desculpa, porque eu não consigo, violência já era violência, é errado, mas o Jean Piaget diz, é a lei da ação e reação. Ah, ele é homem, quer dizer, ele é homem, não pode se defender. Ele ficou o tempo inteiro ali numa situação constrangedora, mulher agarrada nele, rasgou a brusa dele e depois entrou dentro do espaço que ele trabalhava, saiu quebrando tudo e o rapaz assim, e ninguém, não aparecia uma viva alma pra dizer assim, ô, sua maluca, dá um tempo, sai fora, toma conta da tua vida e deixa a vida do rapaz, ele dá o que é dele, ele faz o que ele quer, desculpa, eu, sabe? Você não vai mais com ele, pela opção dele. Quem é você? Você não tem o direito de saciar a vida do outro. Eu não posso obrigar que você viva da forma que eu quero que eu vivo. Cada um tem sua verdade, cada um tem seu direito. Ah, alguém aí viu? Aí me dava, viu? É uma coisa absurda que a gente costuma, se a gente for parar pra ver noticiário, a gente vê muito disso, né? Esses dias eu vi um de uma mulher no trem, se eu não me engano, que o cara assediou, ela se masturbou e ela gritou, ela falou que gritou a beça do trem e as pessoas olhavam pra ela como se ela estivesse sendo maluca e ninguém, tipo, deu importância àquilo. E acho que essa questão que a gente bateu muito, essa tecla que a gente bateu muito quando entrou na pandemia, de empatia, isso não faz parte da nossa cultura. É incrível como não faz. As pessoas são muito assim, cada um por si e acabou. A gente tem essa cultura egoísta, infelizmente, de não ajudar o próximo nesse sentido, em coisas que, sabe, é muito complicado realmente lidar com isso. O mais importante são questões sérias, problemáticas. E ela relata, essa menina do vagão de trem, foi ontem que apareceu no noticiário, que ela colocou que ela só se sentiu acolhida quando ela foi pra um outro vagão, porque ele foi atrás dela. Porque se ele não foi atrás dela, porque no vagão que ela estava não teve uma viva alma, que se colocou no lugar dela, será que se fosse assim, eu iria gostar? Então, como ele viu que ninguém, todo mundo normatizou esse comportamento ridículo, abominável, doentio, porque isso é doentio. Pois é, nojento. Ela entrou pra outro vagão. Ele saciou o direito dela de estar ali. A sediou. E ele se sentiu no direito de ir atrás dela porque ninguém teve o entendimento que aquilo estava errado. Ninguém teve o entendimento. Será que se fosse comigo, eu ia gostar? Né? Ou como se fosse uma coisa normal, né? Tipo, ah, pode. Tipo, qual o problema? Ou então aquele comentário escroto que as pessoas falam, ah, mas ela com uma roupa dessa também não quer que façam isso, gente? Ai, não dá. Tem certas coisas que a gente ouve que é muito difícil, né? Muito difícil. Meu Deus. Eu acho que banalizar situações sérias, aí diz assim, ah, brasileiro é hospitalheiro, brasileiro é solidário, sim. Brasileiro é hospitalheiro, é solidário. Em certas situações, a gente vê aí o que muita gente, o governo, não está fazendo, muitos governos, a sociedade civil está fazendo live solidária, campanha, várias campanhas, várias doações, está mostrando para os governantes a força que a população tem, mas quando chega nesse caso de homofobia, caso de assédio sexual, caso do racismo, o que a gente mais escuta é mimimi, intimismo, é uma prática, assim, recorrente. É mimimi, é palhaçada, não, não existe, racismo no Brasil não existe, somos 54% da população brasileira. Caraca, né, cara, um tempo, muito difícil. Mas somos poucos em cargos eletivos, de grande visibilidade, somos poucos que recebem uma renda bacana, mas somos mais da metade da população brasileira. Não faz sentido, né? A conta não bate, né? As pessoas não percebem isso. E aí normativa, violações. Aí a empatia daquele povo, que é tão solidário, que é tão hospitaleiro, cai por terra. Pois é. O hospitaleiro solidário, ele vai ter a solidariedade, ele vai ter a empatia, de ver que aquilo tá errado e repreender, não é atacar a pessoa, como eu falei, mas eu no momento, realmente, ao momento que eu vejo aquele vídeo da mulher atacando o rapaz, aquilo me revolta. Eu não sei que vai ver esse vídeo, eu vou tentar procurar pra ver. Até procura ver, mas... Vou ficar horrorizado. Não é saudável, mentalmente, não é saudável. Mas procura ver que é bom pra gente também, assim, saber até como vai lidar. Porque é uma coisa tão surreal o que essa senhora fez. Talvez você não sabe nem qual é a atitude que você irá tomar naquele momento. Graças a Deus, Deus abençoou o rapaz, que ele foi muito calmo, ele foi muito sábio. Porque eu acho que se é outro, porque um tapa de um homem, isso minha mãe sempre falou, não é um tapa de uma mulher. Porque o que ela fez ali durante aqueles quase três minutos que foi filmado, foi o tanto que eu vi, uma só que ele desce nela, ia ficar ali, mandar chamar o Samu. Deus. Porque ela ultrapassou todos os limites. E aquele rapaz, Deus ali, Deus ali, eu acredito que Deus ali, Deus, os orixás, o que for, abrandou o coração da cabeça daquele rapaz pra tolerar aquilo tudo. E não tem mais uma alma que fosse ali, de alguma forma. Mas eu não duvido nada, porque eu acho que a nossa vida tá pautada muito nesses momentos, né? De ser forte nessas horas que o calo aperta, que as coisas acontecem. Mas quando chega depois, com certeza ele parou, ele chorou, ele teve seu momento de sensibilidade com aquilo, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu assisti um vídeo ontem, até cheguei a postar, de um menino que foi também vítima de racismo no Açaí. Acho que nem lembro agora o lugar que foi. E falaram que ele tava armado, e não estavam deixando ele sair de dentro da loja, e ele querendo ir embora. E assim, segurança mesmo, foi atrás dele, segurou ele e tudo mais. E aí ele fala, depois ele faz um vídeo divulgando, falando pras pessoas divulgarem pra poder tomarem alguma, pras pessoas tomarem alguma providência em relação àquilo. E cara, ele falando, assim, você se vê naquilo, né? E eu cheguei a ficar com o olho cheio d'água, assim, mas assim, aquela coisa de chorar de raiva. Porque, infelizmente, é o que, sabe, todos nós já sentimos em algum momento na nossa pele. Sabe, da nossa vida. É muito tenso, muito difícil isso mesmo. E a gente sabe, assim, que dentro do carnaval, essa questão sexual não é uma coisa não normal. Cada um tem sua vida, independente que seja também do carnaval, cada um tem sua vida, mas principalmente de um segmento artístico, onde sempre foi agregador e sempre lutou contra a discriminação, porque o sambista sempre foi discriminado. Sim. O sambista sempre foi considerado favelado, bandido, malandro, vagabundo. Exatamente. Não quer nada pra vida. E as pessoas ainda têm essa fala discriminatória, essa fala homofóbica. E muitas das vezes, por ironia, às vezes essa fala, ela até é inconsciente. Muitas são propositais. Às vezes as pessoas nem sentem, né? As pessoas às vezes nem sentem o que elas estão sendo. Como aquela famosa frase, assim, que as pessoas perguntarem, ah, por que você se considera antirracista? Aí a pessoa, não, porque eu tenho um amigo negro que é, tipo, um amigo negro que é... Aí isso caracteriza, sabe? Cara, chega a dar raiva. Dá muita raiva essas coisas. Não, bom, você é antirracista porque você tem o entendimento que tais situações não podem acontecer. Tá, 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 tá. É isso. Mas aí... Porque elas acham que ela tem um amigo negro no círculo de, sei lá, 15 amigos delas. Aí ela é antirracista. Aí você vê, às vezes, até na brincadeira. Ela tem uma brincadeira racista. Sim. Então, são situações que a gente tem que pedir muito a Deus. E eu sou muito a favor de comentar, sim. Tentar conscientizar, sim. O que você não quer pra você, não queira, não deseja para o outro. Se coloque, tenha realmente a empatia. Usar a palavra empatia é lindo. Mas o que significa? E colocar em prática, né? Saber o que significa e colocar em prática. Isso é muito importante. Eu já fiz isso. Em algumas entrevistas, eu já joguei pra pessoa. Qual foi o momento que você teve empatia? Você vê que a pessoa não sabe nenhum significado da palavra. Aí, quando você conduz, fica mais fácil você tirar a pessoa do... Não deixar a pessoa exposta. E aí você vai falando pra ver se a pessoa entende o que significa. E praticar. Porque, realmente, você saber é uma coisa. Você praticar é outra totalmente diferente. Mas, vamos... Vou te agradecer por aqui. E gostaria de fazer uma pergunta que eu fiz pra Cris. Que só ficou bem latente também em você. A questão da família. O que é pra você a sua família? Eu não entendi direito o que cortou o som. Repete pra mim. O que é pra você a sua família? Ah. Família. Minha base. Minha base. Cara, assim... Eu amo estar em família. Amo. Eu ficava completamente arrasado quando eu tinha algum evento de família. E eu não podia ir porque tinha que dançar. Apesar de amar dançar, de amar o que eu faço. Cara, família, né? A gente tá entre as pessoas que são do nosso sangue. Apesar de que eu sou também do entendimento que nem sempre família é quem é de sangue. Mas eu amo a minha família. Minha família é grande. Ela é divertida. Sabe? Aqueles encontros assim de que a gente sempre fica gargalhando. Porque sempre tem um tio palhaço. Entendeu? No meio das... Ah, é muito bom. Muito bom. Eu também sou um pouco palhaço. Eu sempre adoro zoar. Adoro zoar meu irmão. Adoro zoar todo mundo. E aí todo mundo fazia as pessoas rirem. Eu gosto muito disso. De verdade. E aí fica aquele clima gostoso. Eu gosto muito de estar entre a minha família. Gosto muito. De verdade. Você já teve um ser ato de rebeldia? Ato de rebeldia? Se eu já tive um ato de rebeldia... Olha... Não sei. Isso pode ser relativo, né? Não sei. Eu... Assim, eu me considero muito tranquilo. Mesmo na minha adolescência, a gente... A gente acaba associando a rebeldia e a adolescência já. É quase que automático. Né? Eu sempre fui muito tranquilo. De verdade. Sempre fui muito tranquilo. Assim. Nunca dei muito trabalho pros meus pais. E eu acho que essa questão de rebeldia não... Não. Meus pais sempre foram rígidos também. Então nunca deixaram muita brecha pra gente ser... Meu pai não era militar, mas ele é filho de militar. E ele é meio... Meio quadradinho. Hoje em dia é melhor. Tá bem melhor, mas ele já foi bem mais quadradinho. Então a gente sempre foi criado assim, meio que... A dura risca. Então nunca dei... Nunca teve chance pra gente ser rebelde, não. E nem fora da questão de família, assim... Acho que não. Sou bem tranquilão. Então, assim... Como é que é pra você estar retornando? Ah, o Hugo aí, ó. Salve, presidente. E aí, presidente. Já falamos de você mais cedo. Você não tava aí, ó. É verdade. Como é que é pra você estar retornando? E o bom filho, a casa retorna. Cadê a Isabel? Carnaval 2021. Ah, o coração vai explodir, sabia? Eu já fiquei com um pouco de olho cheio d'água aqui. Eu falei, gente, na reunião com eles. A última reunião que a gente teve, alguns segmentos e tudo mais. Eu falei pra eles. Eu falei, cara, no dia da apresentação, a gente não imaginava que ia entrar nessa doideira toda, né? Mas eu falei, no dia da apresentação, eu vou chorar muito. Vocês não precisam me socorrer. Não precisam fazer nada que eu vou tá bem. Mas eu vou chorar muito. Porque vai ser muito esse sentimento mesmo de voltar pra casa. Passei por muita coisa ali, sabe? Naquela quadra. Tem muita lembrança. Muitas recordações de pessoas ali que nem estão mais entre a gente. Sabe? Assim, vai ser muito surreal. Muito surreal. É o sentimento que eu tava querendo. Que eu tava buscando de diferente, assim, ainda. É dançar por uma escola que tocasse meu coração. E a vida é uma delas. É uma delas. Não é a única. Mas ela é uma delas que tem uma relevância pro meu coração, assim, sabe? Assim, enorme. Enorme. E tô muito feliz. Muito feliz. E muito ansioso. Que raiva desse coronavírus, mano. Queria muito estar aguentando. Nossa, 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 nossa. Não sabe que a gente já estaria nesse período, né? A gente já tava aqui, ó. Porra. Queria muito. Queria muito. Então, uma última pergunta, antes de fazer, te pedir pra fazer as considerações finais. Marcinho Cirqueira, por Marcinho Cirqueira. Sonhador. Eu sou um bobalhão, né? Sou um bobalhão. Eu sonho muito, assim. Qualquer coisa que eu veja em relação a sonhos das pessoas... O áudio tá baixo. Tá ouvindo agora? Melhorou? Sim, sim. Qualquer coisa que eu veja, filme... Qualquer coisa, assim. Eu choro muito, muito, muito. Eu vi um filme há pouco tempo. Feel the Beat. Vi na Netflix. E até falei que eu, tipo, fiz uma enquetezinha no Instagram e tava falando se eu ia chorar e tal. Mano, eu chorei. Trinta minutos de filme, eu tava chorando e fui chorando até o final. Porque, cara, eu sou muito pamonha. Muito pamonha pra essas coisas. Às vezes, com comercial de TV, eu choro. Isso toca muito o meu coração. Sonho. Sonho das pessoas. Sabe? Aquela coisa que a pessoa quer muito e a pessoa conseguir aquilo. Isso me toca muito. E eu me considero muito assim. Eu sonho alto. E uma vez, o meu pai, quando eu era criança, ele falou pra mim isso. Ele falou, você quer muito mais do que você pode ter. Meu pai me falou isso uma vez. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E eu estar hoje onde eu estou, porque ele também nunca foi do samba. A parte do meu pai gosta e tudo mais. Mas o meu pai era contra no início da minha mãe me levar pra carnaval. E o envolvimento que a gente tinha. Ele não via futuro nisso. E eu tenho muito orgulho de hoje estar na posição que eu estou. E eu sei que ele hoje enxerga. Sabe? Que ele foi muito além do que eu achei que ele iria. Entendeu? E acho que é isso. Essa sensação de conquista. De sonho realizado. De chegar onde a gente quer estar. É demais. O que você tem pra falar pros jovens que estão entrando no segmento de mestre sala? Olha, não desistam. É difícil. É difícil. Não é fácil, não. A gente, às vezes, vai passar por muita coisa. Vai ter muita dificuldade no início. Mas se for realmente o que vocês quiserem. Vão à luta. Persistam. Vão estudar. Vão buscar. Sabe? Se façam conhecidos. Isso eu aprendi também depois de burro velho. Sabe? Que isso não é puxar saco de ninguém. Não é se oferecer. Tudo depende da forma que a gente faz. Né? Respeitando o espaço do outro. Mas a gente tem, sim, que colocar a cara. Se mostrar. Entendeu? E é isso. Cai dentro. Cai dentro. Estuda. Pratica. Corre atrás. E vambora. Não é fácil. Mas não é impossível. E como é que o povo te acha? Como o povo me acha? Gente, hoje em dia, só no Instagram. Eu não mexo mais no meu Facebook. Ele tá lá. Eu utilizo ele quando eu necessito. Mas é raro isso acontecer. Então, meu Instagram tá aí. MarcinhoSiqueira.ms Pretendo fazer um Twitter em breve, mas ainda não fiz. Quando eu fizer, eu vou divulgar bastante no Instagram, que é onde eu mais mexo. Eu mexo mais no Instagram do que no WhatsApp hoje em dia. E é isso. É, eu vou jogar. Eu acredito que eu falei isso com a Cris. Vocês não têm canal no YouTube porque vocês são muito engraçados. Vocês são comédia. Eu não tô dizendo nem na questão do segmento. Diversidade foda, mas vocês têm uma veia cômica. Ela tá rindo. Achei ele aqui em casa, sem verbo. Olha lá. Vocês têm uma veia cômica ótima. Vocês têm uns times. Pensem nisso. O futuro é títico ótimo. Esse canal de YouTube. É bom. É bom. É divertido. Eu gosto. Ela tá querendo me arrastar pro TikTok. Ela fica fazendo esses TikToks doidos dela lá com o Bruno. Desde a outra semana que eu vim pra cá, ela tá... Não, a gente tem que fazer um TikTok. Tem que fazer um TikTok. Eu falei, caraca, tá bom. Vamos parar pra fazer. Mas eu não fiz ainda porque eu sei que quando eu começar, eu não vou parar. Já tô vendo isso aí. Mas é legal. Rir é bom, né, cara? Então, ter essa veia de humor é muito bom pra gente. É muito bom. Acho que faz parte. Alegra todo mundo. Alegra a gente, alegra as outras pessoas. Isso é muito bom. E a gente tá num momento definido. Fechadinho. Rir é o melhor remédio no momento. Do que... Tá indo aí já. E é o melhor, é o melhor, melhor remédio mesmo. E gostaria muito de te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e atenção com empoderação. Tá? E estamos acabando por aqui. Tá? E vai estar todas as duas lives que aconteceram aqui no Instagram. Vai estar também no canal Empodera Samba. E o que você tem pra falar pra sua companheira e pra sua comunidade azul e branca. Porque ela falou que agora ela também é azul e branca. Que é a sua escola, mas é a dela também. Pois é, pois é. Primeiramente, falar pra minha comunidade, pro meu presidente, meu diretor de harmonia, meu diretor de passistas, meu mestre de bateria. Pô, todo mundo, cara, que eu já conheço já faz, ó, tempo. A gente tá junto, a gente tá chegando pra sumar. Estamos muito felizes, muito felizes de estar entrando pra esse time do povo do samba de Noel. E pode ser certeza que a gente tá vestindo a camisa com muita força de vontade pra fazer muito mais do que a gente já fez até agora. A gente quer trabalhar. Quer muito trabalhar e mostrar o nosso amor pela nossa arte. Entendeu? E é isso. Vamos que vamos todo mundo pra ensaiar, né? Ah lá, olha que eu choro. Pra mãe, ela tá ali fora. Ela tá ali fora. Ela tá ali fora. Quero ver a cara dela, porque ela tá escondidinha. Não quero ver se ela vai chorar. Tardada, né? Mas, pra minha porta-bandeira, né? Que eu falei pra minha comunidade, pra minha porta-bandeira. Maravilhosa. Tá sendo, nesse finalzinho de quarentena, tá sendo um refúgio, assim, ir pra casa dela. A gente ri, a gente brinca, a gente dança, a gente treina junto. Acho que tudo isso reforça tudo isso que a gente falou lá no início, né? Da live. É, o que pena que o Hugo entrou agora. Ele tá dando boa noite. Tá agradecendo. Mandando um abraço. Pra você. Perceber esse carnaval 2020. Uma pena. Uma pena não. Vou te mandar o link do canal pra você assistir depois, Hugo. E aí, vem cá, mamãe. Aí, fala, tá aqui do meu lado. Ela tá aqui. Aparece aí, ó, palhacito. Oi, Pedro. Ele também é uma figura. Ele também é uma figura. Pronto. E aí? E aí? Eu não tava conseguindo te ouvir. E aí? Como é que vocês estão aí? Já estão ensaiando os dois? A gente, inclusive, vai ensaiar daqui a pouco. Assim que acabar a live aí. Então, gente, já sabe. Segui o Marcinho e a Cris. Eles vão ensaiar. Vão passar alguma coisa? Não, já tá eu falando. Olha só. A gente já montou já uma coreografia. Ele já montou uma coreografia. Ai, gravou no meu ouvido. Viu? Ela que fala. Já montou uma coreografia e a gente agora vai começar a ajustar ela, né? Tudo direitinho. E aí, ele tem vindo pra cá toda semana pra gente não ficar parado, né? Ficar parado, né? Não dá pra ficar parado mais. Chega, chega, chega. Então. Como é que agora aí? Tá juntinho os dois. Aí eu vou pedir aos dois que deixem esse recado aí. As últimas considerações. Marcinho Siqueira, Cris Caldas. Que já estão indo. Partiu. Pra algum cômodo aí da casa. Pro ensaio. Carnaval 2021. Como é que tá isso aí? Tá uma loucura. Gente, é isso. A gente sempre se programa pra se encontrar. Não dá pra dizer que é um encontro na semana porque eu venho pra casa dela e fico aqui dois, três dias, né? Então, não dá pra dizer que é um encontro básico. Não é. Mas a gente treina. Eu trago treinos pra gente fazer juntos. A gente ensaia. Assim, agora é meu personal também. É. Aí eu trago os treinos. A gente faz alguma coisa aqui. Ensaia. A gente também tá começando a fazer videochamada com a nossa coreógrafa. Porque a gente não conhece direito ainda o trabalho dela. Então a gente já tá, mesmo distante, mas já começando esse trabalho de conhecer. Inclusive, ela acabou de chamar a gente aqui. Pelo WhatsApp. A gente tem um grupo. E ela acabou de fazer um convite aqui pelo Zoom porque a gente já tá fazendo aula com ela. Na semana passada nós fizemos uma aula com ela. E aí ela chamou. Só que o horário a gente não vai conseguir fazer. Hoje. 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 Mas amanhã a gente tá com ela. Com certeza. E aí a gente tá sempre tendo essa troca. Já acho que isso é importante. Por mais que a gente ainda não sabe direito o futuro do carnaval. Que não dá pra gente ficar parada. A gente mexe com o corpo, né? E se a gente deixar, vai embora. Então, não dá. A gente tem que fazer alguma coisa pra poder segurar aí a onda. Então, tem uma pessoinha. Isso eu fiz com a Cris. Agora a gente acaba mesmo. Que você falou o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é latente também. E que ela é muito importante na sua vida. Agora a gente vai terminar assim. Qual o recado que você tem pra sua mãe? Mega velha. Ela entrou mais cedo aí. Eu não sei se ela ainda tá. Aí eu vi que ela entrou. Mas ela tem uma rotina meio doida lá. Porque ela trabalha e tudo mais. E nem sempre ela consegue me acompanhar assim. Como eu já tinha falado. Mas assim. Eu amo demais. A gente briga que nem irmão. A gente briga que nem irmão. Eu sacaneio ela o tempo inteiro. Às vezes ela tá falando comigo. Tchau, beijo. Saiu do dano. Ela fica. Garoto, volta aqui. Adoro perturbar. Ela adoro. Entendeu? Mas acho que isso faz parte. Né? Assim. Esse carinho. Eu demonstro muito meu carinho pra ela. Assim. Essa carinhão. Ela brincando com ela. Mas a gente tem uma ligação muito forte. Muito forte de verdade. Esse ano eu sofri. Que ela não pôde desfilar comigo. Porque ela julga carnaval também. Fora do Rio. E aí ela teve que ir pra um carnaval. Eu nem lembro em qual cidade foi. Mas ela não pôde estar aqui no Rio dessa vez. Aí eu não desfilei com ela. Mas assim. Assim. O coração fica apertado, né? De não estar junto. Mas eu amo demais. E eu tô nisso tudo hoje em função dela, né? Por causa dela. Então eu devo muito a ela. Não só a minha vida. Mas tudo que eu faço e que eu sou hoje em dia. Então eu amo. Amo demais você. Beijo, Márcio. Tô cuidando aqui direitinho dele. Meus amores. Muito obrigada. Mais uma vez. Tô sendo redundante. Mas agradeço. Carinho. A atenção de vocês dois. Para com o Impodera Samba. E como eu falei pra Cris. Tô falando pra você. Essa referência de família. Acho que se você não tem uma base familiar estruturada. Você não tem essência. E é latente com vocês. Essa questão da base familiar. A referência. No caso, a Cris com os padrinhos. Você, sua mãe. Seu pai. Sua mãe. Não é que... Mas a sua mãe. Você fala. E ela sempre tá bem viva ali. Durante a nossa conversa. Eu procuro dizer que não é uma entrevista. É um bate-papo. Então, vamos encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que em breve. Que agromere. Se beijos. Nos abracemos. E que muito obrigada do fundo do meu coração. E como sempre o Empodera Samba fala. Aqui tem empoderamento. E é isso. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que passou um pouquinho da sua tarde com a gente. Seja na outra live ou nessa. Muito obrigado pela presença. Na outra foram quase 200 pessoas, tá? Que lindo. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Acho que 197, se eu não me engano. Antes de eu fechar pro GTV. Sim, sim, sim. Show, show. Ah, fico muito feliz muito com esse carinho. De verdade, viu? Um grande beijo pra você, Luciana. Beijo, Lu. E tamo junto. Sucesso. Como ao carnaval. Pra todos nós. E muita xé. Amém. E a paz que Deus nos abençoe. Tchau. Bom ensaio. Valeu. Tchau. 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 Tchau.